Bem pessoal, aqui a gente tem um Dell Core i7 2ª geração completo, 8GB de memória, SSD de 256GB, câmera HDMI, Blu-ray, Bluetooth, USB 3.0 e bateria nova. Tá ali a bateria velha, eu já vou tá fazendo vídeo com a bateria nova, então, sem mais delongas, vamos lá começar o vídeo. Primeiramente, eu vou colocar aqui um DVD, vou tirar a fonte, testar na bateria. Lembrando que a bateria não tem como dar garantia, nem tempo de autonomia, uma vez o produto é usado e é vendido com a bateria funcionando. Mas lembrando, ele já está com a bateria nova, então, vamos lá pro vídeo. Aqui a gente tem o Windows 10 Pro, o processador é o Intel Core i7 2860QM, 2ª geração 2.50 com Turbo Boss, 8GB de memória DDR3, sistema 64 bits. Ele tem um SSD de 256GB, mais gravador de Blu-ray. Você sabia que o SSD, ele veio pra substituir o HD de disco? Tem ideia do que ele é capaz de fazer no seu computador? Então, se você quiser conhecer, aprender, até se surpreender, continue assistindo o vídeo. Caso já conheça, avance o vídeo um minuto. Bem, pessoal, vamos lá pra mais um vídeo de inicialização de uma máquina com SSD. Vamos começar a esperar carregar o Windows pra você ter ideia do que um SSD é capaz de fazer na máquina. De olho na tela, de olho no cronômetro. Vejam isso. Pronto, a máquina já ligou. Inclusive, já tá até pronta pra poder usar. Aonde tá a mágica? Não é mágica. Tá aqui, ó. Aqui é um HD de disco, ó. Muitas partes mecânicas. Uma placa aqui atrás. Aqui é um SSD. Imagina como se fosse um pendrive grande. O SSD, ele não tem partes móveis. Não esquenta. Não faz barulho. Então, gasta muito pouca energia e é no mínimo 10 vezes mais rápido que um HD de disco. A única desvantagem do SSD é por ele ser uma coisa nova, ele é um pouco mais caro que o HD de disco. Mas, como vocês viram ali no vídeo, hoje em dia é impensável não ter uma máquina com SSD. Só se a pessoa gostar de ser masoquista mesmo. Bem, pessoal, vamos lá continuar. Todos os drives estão instalados. O gerenciador, tudo funcionando normal. Além do idioma português, tem mais três idiomas instalados pra troca imediata. Espanhol, inglês e japonês. Aqui é um resumo dos hardware da máquina. Tem câmera embutida e microfone. Tudo funcionando normal. Tá aqui a bateria dele. Opa, peraí. A Wi-Fi não, bateria. Tá aqui a bateria dele. Também funcionando normal. Lembrando que é uma bateria nova. Tem Wi-Fi, tem Bluetooth. E agora vamos testar a internet. Então, vamos lá. Qualquer vídeo aqui. Propaganda. 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 E agora eu vou estar mostrando o visual do aparelho pra vocês. A parte interna dele tá bem conservada. Tem algumas marquinhas de uso. Nada aqui. Aqui é da borracha ali. Nada que afeta o desempenho. Por isso que eu sempre peço pro cliente dar uma olhadinha no vídeo. Diferentemente de foto. Aqui eu consigo mostrar todos os detalhes do aparelho. Aqui a parte externa dele. Essa tampa, ela sai. Ela sai? Não. Essa aqui não sai. Então, essa aqui não tem o botão. Ali. Tem algumas marquinhas de uso. Nada aqui. Afeta o desempenho. Acho que nem na foto aparece. Por isso que é importante o vídeo. E agora vamos ver o que ele tem. Aqui a gente tem USB 3.0. Fone de ouvido. Gravador de DVD. E gravador de Blu-ray. Na frente os alto-falante. Leitor de cartão de memória. Entrada SATA. Saída HDMI. USB 2.0. Entrada de cabo de rede. Saída VGA. USB 3.0. E entrada de cabo de rede. Aqui é a entrada da fonte. Gaguejando. Está aqui a descrição do aparelho. Eu vou deixar a descrição e o valor abaixo do vídeo. Se você gostou do aparelho. Entre em contato. Se estiver procurando outros notebooks. Dê uma olhadinha aí no meu canal. Aproveita. Se inscreva no canal. Assim você não perde nenhum produto que eu esteja publicando. Acompanhe em tempo real. É notificado toda vez que eu fizer novas explicações. E claro. Somente aqui ó. Ainda você participa das promoções. Como esse HD portátil aqui de 500. É só. É bem fácil. Só que você ganha. Lembrando. É só mandar um print confirmando que está escrito aí no meu canal do YouTube. Que no ato da compra você ganha ele. Se tiver dúvida. Estou deixando o link da promoção aí na descrição. Dê uma olhadinha no vídeo. Claro. Não esqueça de mandar o print. Senão aí eu esqueço de mandar o HD. E só. Relembrando. Dia 24 tem um sorteio. De nove tablets. Para quem está comprando aparelho esse mês. Então. É bem fácil de concorrer. Só comprar. Já vai estar concorrendo. Então é isso pessoal. Obrigado por enquanto. Uma boa noite. Fica com Deus. E até mais.